A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ahahahah! Ahahahaha... Ahahah Что significa shoalha? A ja-ha-ha-ha-ha textedciu Eu vou fazer uma luta mais rar. Tudo bem. Vamos ver como você está aqui. Sério. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Eu vou te dar um pouco mais Rússia, porra você que você é um pouco mais? Mais um pouco mais Mais um pouco mais Mais um pouco mais Mais um pouco mais Foi incrível? Caralho